E a receita de hoje vem do município de Itati, no litoral norte gaúcho. Um delicioso e saudável bolo de banana com aveia e açúcar mascavo. Muito fácil de fazer. A gravação dessa receita contou com a parceria da Cooperativa de Agricultores Familiares do Litoral Norte, que abrange os municípios de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas. E tem um trabalho em parceria com a Emater. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de banana com açúcar mascavo. Esses dois produtos importantes na nossa região aqui do litoral norte. Então vamos à receita? Eu tentei usar nessa receita os produtos da terra. A ideia é regionalizar. Então vamos lá. A banana que vocês quiserem, tá? Quatro bananas, que eu vou descascar, mais madura possível a banana, quanto mais madura melhor. Tá? Descascando elas. E depois o que eu vou fazer? Eu vou amassar essas bananas. A banana é rica em potássio, muito rica em potássio. Bem importante para a contração muscular nossa. De todo o corpo, viu? Inclusive do coração, ela é importante na contração muscular do coração, até porque o nosso coração também é um músculo. Ok? Para quem usa remédio para hipertensão, a banana também é importante se usar. É, eu vou usar três bananas, tá gente? Dessas aqui, porque elas estão bem grandes. Se for a prata, pode usar quatro bananas, tá? O tamanho da banana, vocês vão vendo a quantidade. Eu, na minha receita, são quatro bananas. Mas quatro bananas prata, média. Essas bananas são um pouco grandes, né? Estou achando que essa aqui é até a banana catua. Eu acho que duas, três já é o suficiente. Mas eu vou esmagar mais uma bananinha aqui para ficar bem docinho. A gente pode usar canela. Um pouquinho de canela em pó em cima da banana. Dá um gostinho, assim. É bem sutil. Pronto, tá. Amassou a banana bem amassadinha. A gente deixa ela aqui, a parte descansando, deixa eu tirar esse fiozinho. Pronto, tá. Então agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar dois ovos. Tá? Dois ovos. Uma xícara de açúcar mascavo. E a gente já dá uma misturada. Vai mexendo. Até misturar a banana, o açúcar mascavo com os ovos, tá? Daí a gente já pode entrar com a banana. E misturar com os ovos e o açúcar mascavo. Deixa eu botar aqui. E vou mexendo até ficar uma massa homogênea. Agora sim nós vamos colocar as aveias, tá? Eu coloquei aqui uma xícara de aveia grossa e uma xícara de aveia fina. Ou duas de fina mas um pouquinho de granola. Vou misturar as aveias. Mistura bem misturado. Eu tô substituindo, eu não tô usando farinha de trigo, tá? Eu tô usando aveia. Então pra quem não pode usar a farinha de trigo, a aveia é um grão bem saudável, é uma farinha bem saudável, tá? Ó, agora eu tô colocando o óleo, tá bem? Agora nós vamos fazer o seguinte, por último eu coloco sempre o fermento, tá gente? Eu sempre coloco o fermento por último, porque a gente só... O fermento é só pra misturar, não se bate muito o fermento. Eu vou usar leite de coco, tá bem? Quer usar leite de vaca, não tem problema. Eu tô usando o leite de coco pra tirar tanto a lactose quanto a farinha da frente. Pra quem tem problema de lactose, o leite de coco... Eu tô usando 200ml aqui de leite de coco, tá? Normalmente a gente vai colocando aos pouquinhos... Nossa, o fermento... Isso aqui é 11 gramas de fermento que vem naqueles saquinhos de fermento pra bolo, tá? Que pode ser também uma colher cheia de fermento, ou pode ser aquelas tampinhas que vem no fermento, quando vocês compram de potinho, a tampinha que ele tem uns fermentos que tu usa a própria tampa. Tá a nossa massa aqui. Agora nós vamos informar e vamos colocar no forno. Dependendo do forno, o forno de 180 a 200 graus, dependendo do forno, de 20 a 30 minutos. Aí vocês vão dando uma olhada no forno de vocês, tá bem? Bom, gente, eu untei a forma, tá? Tá untadinha o óleo e botei, pra não botar farinha de trigo, até porque eu não tô usando, eu botei a farinha fina de aveia. Então agora nós vamos colocar dentro uma forma, eu tenho essa aqui, redondinha, mais alta. Vamos botar dentro da forma, a mistura nós. Olha a cor dessa massa. O perfume dela também é alto, gente. Agora nós vamos levar pro forno o nosso morro. São de 20 a 30 minutos, aí você tem que ver o forno de você, como é que é. Olá pessoal, enquanto a gente espera o bolo ficar pronto, mais uns 10 minutinhos, eu estou aqui no site da Coma Fit, para comprar uma cesta. Na verdade as cestas vêm prontas, ou você pode fazê-la personalizada. Em todas as cestas prontas, tu tem banana. Em algumas, você tem açúcar mascavo. Ok? Então, essa receita foi uma adaptação que eu fiz, nesse bolo de banana, para uma cesta da Coma Fit, onde nós produzimos cards e mandamos para os consumidores. Então, a Coma Fit, a partir da pandemia, descobriu um novo ponto de vela, porta a porta, o ponto delivery. Coma Fit é uma cooperativa que nós temos aqui no litoral norte, que fica a sua sede no município de Itati, mas é labrante. Tanto terra de areia, três forquilhas e Itati. Agora eu vou tirar, já passou os dez minutos, agora eu vou tirar o meu bolo do forno. A parte de trás da faca, a gente passa em volta, para soltar o bolo. Tá? Feito isso, essa é uma forma que ela abre lateralmente. Então, ela abriu, tá aberta, vou botar a minha luva, porque ela tá quente. Botar o copo, o copo não tá quente, mas eu tô... Deixa eu tirar essa aqui. Opa! Acidentes acontecem. E aqui está o nosso bolo. Deixa eu tirar ele aqui de baixo. Vou pegar um pouquinho. Então tá, pessoal, o nosso bolo está pronto. Vou tirar um pedaço aqui. Vamos experimentar? Hum! Ele tá bem molhadinho. É natural ele ficar assim. Hum! Opa! Não, 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 não.